Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesmo 2019 dessa prova? Essa prova está aqui nessa playlist, eu estou resolvendo aos poucos, pode ser que hoje ela já esteja completa, mas vai acompanhando, você pode acompanhar também, toda vez que tiver vídeo novo, você se inscreve no canal, você recebe a notificação, então não deixe de acompanhar aqui no canal e também lá no site do Matemadicas, que inclusive está o enunciado dessa questão também, e aqui na descrição desse vídeo, ok? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de porcentagem com regra de 3? É tudo junto e é bem tranquila, a gente tem que separar, essas questões dessa prova aqui, elas são bem cheias de detalhes, Então, se você não entende o enunciado, não entende as contas, você tem que ir passo a passo para você aprender as coisas numa boa, ok? Então, vamos ler o enunciado, separar os dados para depois fazer conta. Uma caixa d'água tem capacidade total para 10 mil litros, quando estava com 43,8% da sua capacidade total, ela passou a receber água a uma vazão constante de 60 litros por minuto, até ficar totalmente cheia. O tempo decorrido para completar o enchimento dessa caixa d'água foi de exatamente uma hora, e aí tem que completar, né? Os minutos e os segundos, então vamos passo a passo. O total dessa caixa d'água é de 10 mil litros, ele disse para a gente. E aí, o que aconteceu? Encheu uma parte, e eu vou colocar aqui que falta. Pelo enunciado, a gente tirou isso, então, tem capacidade de 10 mil litros. Quando estava com 43,8% da capacidade, então 43,8% da capacidade total, que são esses 10 mil litros, quanto que é 43,8% de 10 mil? É só fazer essa conta assim. Toda a porcentagem é uma fração, 43,8, dividido por 100, vezes algo que a gente está querendo comparar, que é a capacidade total, que é 10 mil. Aqui a multiplicação de frações, essas contas básicas, está no curso de matemática básica. Se você ainda não viu esse curso, se você tem dificuldade nisso, dá uma olhada clicando aqui nessa letra aí, assim você tira suas dúvidas. Então, para fazer isso aqui, é uma multiplicação de fração, a gente pode cortar esse zero com esse, esse zero com esse, e fazer 43,8 vezes 100, que dá 4.380 litros. Então, encheu 4.380 litros. Certo, se encheu 4.380 litros, falta uma parte, que pode ser 4.380, a gente tira desses 10 mil aqui, ou complementar de porcentagem. Quanto falta para 100% desses 43,8? Vai faltar 56,2% de 10 mil, que é a mesma coisa que tirar o 100% daqui. 100% menos 43,8 dá 56,2, que é o que falta encher. E se a gente fizer essa conta do mesmo jeito que a gente fez essa daqui, a gente vai encontrar o valor de 5.620 litros. Certo. Continuando o enunciado, que não é isso que a gente quer. Vamos ver, por isso que eu disse, o enunciado é cheio de detalhes. Quando ela estava nessa capacidade de 43,8, ela passou a receber a água a uma vazão constante de 60 litros por minuto. Então, 60 litros por minuto é uma vazão, é a quantidade de água que vai sair de alguma coisa, torneira, mangueira, qualquer coisa, para encher em relação ao tempo. Então, a gente pode separar assim, litros. E o tempo é uma regrinha de 3, que é 60 litros em 1 minuto. Então, vou colocar o tempo em minuto, vou colocar assim para a gente lembrar. Certo. E a gente quer, depois disso, depois que chegou nessa porcentagem aqui, continuar enchendo nisso 60 litros por 1 minuto. Quanto falta para encher esses 5.620? Em quanto tempo? Olha o nosso x aqui. Certo? Então, agora a gente vai resolver. Fazendo a regra de 3, a gente vai pegar a coluna de referência. Se você tem dificuldade, tem no curso também, dá uma olhada. A nossa coluna de referência, eu já coloco até uma seta para cima, vou te explicar. A referência está aqui, é onde está a letra x. Então, não precisa olhar os números. Quanto mais tempo passar, mais litros vão ser adicionados nesse recipiente. Então, aumentando a referência, a outra coluna vai aumentar. A gente acabou de comparar as duas colunas. Então, quanto mais tempo, mais litros. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos continuar. Fazendo assim, vai ficar 1 sobre x. A seta está para o mesmo sentido, é só copiar. 60 sobre 5.620. Agora, é só fazer essas continhas. Pode cortar esse zero com esse, multiplicando em cruz, vai ficar 6 vezes x, 6x, 562 vezes 1. 562 vezes 1. Esse 6 que está multiplicando, vai passar dividindo. E como aqui é 562 vezes 1, é só copiar. E como eu disse, o 6 que está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 6. Bom, aqui, se a gente fizer essa divisão, vai dar 93,6666. Mas a gente precisa saber as horas, que na verdade é uma hora, e esses minutos. Como que a gente faz isso? Vou ensinar o macete para vocês aqui. A gente vai pegar esse número anterior, a divisão, e vai dividir assim, 562 dividido por 6. Esse 562 dividido por 6, vai dar um resultado. Esse resultado é o nosso x. Lembre-se que o x está em minutos. Está aqui. Então, o resultado dessa conta aqui, vai sair em minutos. Então, vamos fazer essa divisão. 562 dividido por 6, a gente pega o 56, que vai dar 9. 9 vezes 6, 54, para 56, são 2. Abaixa esse 2. 22 dividido por 6, dá 3. 3 vezes 6, 18, para 22, são 4. Para aqui, porque a gente já tem um número inteiro. Senão, a gente vai continuar e chegar nessa resposta. Então, a gente está de olho nisso aqui. Então, são 93 minutos. Agora, esse 4, não são 4 segundos, porque esse 4, ele está em minutos. Tem que passar esse 4 minutos para segundos. E como a gente faz isso? A gente pega esse 4 e multiplica por 60. Isso é um macetinho. 4 vezes 60, vai dar 240. E aí, a gente continua dividindo esse 240 por 6. Então, vai dar 240 dividido por 6, vai dar 24. Pega o 24 aqui, vai dar 4. 4 vezes 6, 24, para 24, nada. Esse 0, dividido por 6, vai dar 0. Agora sim, 93 minutos e 40 segundos. 93 minutos e 40 segundos não é uma unidade que a gente está acostumado a ver. Então, vamos colocar aqui para ficar tudo bonitinho. 93 minutos e 40 segundos. Esses 93, cada hora, são 60 minutos. Então, você tira 60 minutos daqui, vai dar 1 hora. Então, 1 hora. Quanto sobra desses 60 minutos que a gente retirou aqui? 33 minutos e 40 segundos. Então, faltou para encher essa caixa d'água 1 hora, 33 minutos e 40 segundos redondo que isso está na alternativa D. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão e visto que ela é cheia de detalhes, separando passo a passo, a gente tem bastante coisa para fazer, mas se fizer com calma, cada um, no seu momento, a gente resolve numa boa. Toda essa parte aqui de matemática básica tem no curso. Dá uma olhada lá se você se perdeu em algum lugar que vai te ajudar bastante nas suas provas, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal e bora para a próxima questão. Muito obrigado e... tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti